Minhas costas tá doendo, vou estralar Com vocês, o vídeo que eu tô esperando do ano Piores músicas de 2021, gente Sempre pega a pipoca que o negócio vai estourar aqui Roda a vinheta A outra é bonita, bom, eu sou a Milher Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no Canal TV, né, o sertanejo que é o mais sertanejo do Brasil Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz Eu sei que vocês gostam das piores músicas do ano, desse vídeo, né Então vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Esse vídeo merece like demais E também eu quero já saber a sua opinião pra você Qual que é a pior música de 2021? Comenta aí abaixo que eu quero só ver se a gente deixou alguma pérola do lado de fora É, gente, esse vídeo costuma ser um dos mais esperados do ano aí, né Por nossas opiniões um pouco mais ácidas Porém, eu fiz um retiro espiritual esse ano Estou plena Não vou me estressar Mas, né, pela primeira música que eu tô vendo aqui Já vi que o negócio vai fritar pro meu lado Então já se inscreve também no canal Se você não viu também as melhores músicas de 2021 Já saiu aqui no canal Corre lá, saiu hoje mesmo Bom, gente, vamos lá pra primeira música Pelo amor de Deus Meu Deus, meu Deus, já começou como? Já vamos falar uma coisa aqui Que a Nayara Azevedo Mais um ano Ela está aqui nos nossos piores do ano Infelizmente, porque eu vejo que o artista tem um potencial muito grande Pra fazer repertórios bons e afins É só lembrar Sempre falo daquele DVD de 50 reais Tem várias músicas boas Participação da Nayara Maraiz Uma galera muito boa aquele DVD Só que depois dali Parece que ela quis virar a chave Mas ela virou Pro lado errado da coisa Ela precisa Acho que ela virou pro lado esquerdo Ela precisava virar pro lado direito Sabe? Alguém tem que avisar ela Porque até agora Tá difícil É, eu fico imaginando na audição Pra separar uma música como essa Eu não sei quem compõe essa música Eu não quero ver também Porque às vezes, né, gente Algum colega nosso Mas essa música, ela é muito estranha E aí a participação deixou ela pior Deixou ela aguda Desconfortável de estar Terrível A Nayara, eu tenho uma questão com ela É que eu vejo duas Nayaras Eu vejo a Nayara do clipe E a Nayara do Instagram A Nayara do Instagram é uma mulher já Madura Uma artista Tal Vai na Globo Tem um papel Tem um papel assim Bem forte na Globo De participação de programa Agora nos clipes É uma coisa meio cômica Parece que é um personagem Eu não entendi nada, gente Eu não tô entendendo a Nayara Zevedo Prefiro nem falar muito aqui Que você já sabe a minha opinião Sobre o trabalho dela Enfim Triste Sad Sad girl Próxima música Latiu na cadeia, né Vamos já falar no começo aqui Mas é uma verdade Não deixa de ser uma verdade Saiu uma notícia Que a Vini Vini Cantou com os presos Na cadeia Essa música Então não deixa de ser uma verdade E não deixa de ser uma verdade Que a música foi um hit De 2021 Mas também não deixa de ser uma verdade Que essa música Está entre uma das piores De 2021 É, vamos começar aqui, gente Que a música Coração Cachorro Late Coração, né Aí que você decide Eu pensava que a música Era do Matheus Fernandes Porque, né Eu sempre imaginei Que era ele Estava cantando E tinha participação Do Lave Nivini Mas não É ao contrário Enfim Hoje as músicas ruins Elas criaram um novo Uma nova divisão ali, né Uma nova categoria Uma nova categoria Elas não ficam assim No fundo do poço Elas ganharam Um irmão Um abraço de mãe Que é o TikTok Dancinhas e Trens TikTok e Rios Então Nem sempre a música Mais acessada A música mais hitizada É uma música boa Às vezes ela foi abraçada Por uma maneira cômica Ela foi abraçada Por um público mais jovem Um público que não liga muito Para a qualidade musical E está aí, gente Uma das músicas Com mais acessos do ano Mas é uma música muito ruim Late coração Cachorro Late coração Quem diria? Eles? Bruno e Marron Nas piores músicas de 2021 Música sagrada Não, primeiro que pra mim É uma coisa muito engraçada O DVD que eles gravaram Com aquele fundo verde Que parece que eles estão Na nave espacial Está em outro planeta O Bruno está todo perdido ali Cabeça Aparece umas deformações É uma coisa muito bizarra O DVD do Bruno Marron Desculpa quem fez aí Quem teve essa ideia Mas acho que o tiro Saiu pela colatra Do DVD do Bruno Marron Na parte visual Tem algumas músicas Muito boas ali E tal Mas tem uma Que o refrão Não me agradou Que é a música Mandarim Que eu não entendi A letra até agora Tem que puxar no letras aí Porque está difícil Para entender Confere essa música aí Tem todo um código Entendeu Você desvendar Você desvendeu o código Até agora Não Eu acho que até o resto Da minha vida Eu vou entender Eu tenho que ler os cifras Os vagalumes Gente eu não entendo Como que uma música dessa Foi selecionada Para o repertório De Bruno Marron Tantas músicas caem Tantas músicas boas Caem no repertório Quem escolheu essa música Por favor Você pode se sentir ofendido Porque você foi Entendeu Não deu certo Para você Esse artista Ele é polêmico Por que? Ele não é sertanejo Mas ele é abraçado Pelo público sertanejo Eu acho que ele é sertanejo Eu não acho É o Zé Felipe Gente Muita gente fala que ele ficou famosa Por causa do pai Aí outros falam que é por causa da esposa Não Eu respeito o Zé Felipe Maria Fifi Só que o cara Respeita meu parceiro Ele tem o lugar dele Tá E assim Ele também está na vibe De músicas ruins Abraçadas pelo Tik Tok Pelo público É isso é verdade Da esposa dele Que são um dos maiores Influencers do Brasil O Tik Tok fez músicas Muito ruins Virarem grandes sucessos Músicas boas Ultrapassarem músicas boas Ultrapassarem músicas boas É a música Virgínia Dentro das músicas dele Que são músicas ruins Se a gente fosse parar pra pensar Tem uma que supera a ruindade Que é a música Virgínia Que essa aí Nem o Tik Tok saiu Bate em mim Bate em mim Mãe Pelo amor de Deus Juliana Até suei Ela tá até suando Bate em mim Bate em mim Juliana Meu Deus do céu A música Vapo Vapo Muita gente falou que é ruim Mas a Virgínia Consegue se superar Essa aí do Vapo Tô matando a Vapo Tô matando a Vapo Vapo já aprendi a dancinha Então Virou meu coração É a geléia de Kitap Ela é moguinha Eu vou te dar uma chave em dar Tô te traindo Bate em mim Bate em mim Meu nome Não tem Tra 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 Ai meu Deus É difícil né Antony e Gabriel Oh meus parceiros Isso aí são bons demais Antony e Gabriel Bom demais A Roça vencer A música é boa demais Mas a Tra 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 Eu lembrei Eu lembrei da Tra 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 As que comandam Vão no Tra Tra Pega a metralhadora Tra 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 As que comandam Vão no Tra Nossa Ela chega a ser muito engraçada Essa música Essa música Eu não sei se a intenção De ela era ser cômica O nome da música É Chicote Estrala E eles fazem o som Do Chicote Estralando Que é o Tra 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 Tá Confere aí Hoje O Chicote Estrala Tra 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 E a mulher É o agro Gente eu chamo esse tipo de música Que fala do que a gente plantou Do que a gente colheu E a gente tem dinheiro em Hilux Não sei o que Como agronejo Que é a galera Que tem dinheiro pra caramba Entendeu Que é a galera do agro Eu respeito Todo mundo que tá se envolvendo Aí no mundo do agro No sertanejo No agro Na internet Tá dando certo Tem muitos influenciadores aí Dando certo Que usa chapéu Dá respeito pra essa galera Lógico Agora essa música Ela não é uma música Que ficou boa Ela é engraçada Ela é cómica Se foi essa intenção Beleza Agora se for uma música Pra dar certo Aí gente Deu errado Eu não sei se no último ano Elas estavam também Com aquela música Do Chifre lá Que o Thierry Kik escreveu 2019 Mas agora 2021 Elas Não vou falar Que tem cadeira cativa Porque ultimamente Simone e Simara Tá deixando a desejar Nas modas E a música Baldinho Tem um refrãozinho Que eu vou te falar Que tentou atingir O chicletinho Mas atingiu O chinelinho O chinelinho De ruimzinho Conferente A gente é muito triste Porque Simone e Simara Tem uma qualidade Vocal muito grande Elas são assim Elas já tem o conceito Delas Tem identidade Porém Estão perdidas Já há muito tempo No repertório Espero que voltem Isso é normal Muitos artistas Passam por essa fase E espero que seja Só uma fase Que elas passem E o que eu falei A gente tá fazendo Algo mais Puxado pro engraçado E também a gente Tá dando a nossa opinião Mas assim Simone e Simara Pelo amor de Deus É fora de base Assim a qualidade Que as meninas tem Tanto interpretando Cantando Mas tá faltando Mesmo um repertório E esse é o fato Ai gente Eles estão aqui de novo Ah não Léo e Matheus Na hora do Pix Mas tem uma ressalva O Léo e Matheus Gente É a galera do Rola nelas Lembra dele? Lembra dele? Lembra dele? Até hoje Não esqueça essa música Que música ruim Pelo amor de Deus Acho que é a pior música Da década do sertanejo Exatamente Não sei o que aconteceu Não sei quem convenceu Eles a fazer isso Com eles mesmos Mas assim Mas é legal Falar sobre isso aí Rapidinho Eu conversei com eles E eles falaram Que eles não queriam Gravar isso Mas enfim Foram gravar Tem que seguir o coração Gravou Essa música Ela é melhor Que a Rola nelas Mas ela ainda Continua muito cômica E ela não trouxe Para os meninos O que eles precisam Que é a seriedade Que as pessoas Levem eles a sério Confere um pouquinho Principalmente Depois de uma música Como a Rola nelas Eles acabaram lançando Um DVD muito bom Participação em Carlos Gilmar Nara Azevedo A galera da NA Já que eles são do escritório da NA Mas também não teve um resultado muito legal Porém tinha músicas boas ali Eles apostaram no hit Apostaram Não é uma música muito ruim Assim Mas ela se encaixa Acho que ela não ajudou eles Ela não ajudou Para fechar a chave de ouro aqui Turma A gente não gosta de falar de duas vezes O mesmo artista Mas não tem como Não tem como Está entre as piores músicas do ano Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa raba batendo Se tudo não é céu Olha o que cê perdeu Olha o que cê perdeu Essa raba tremendo Subindo e descendo Isso tudo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nayara Azevedo Fit Raiz sai a rodada Confere um pouquinho Gente Não deu certo aí para a Nayara Azevedo E eu vou falar uma coisa para vocês Na minha opinião Nayara Azevedo não aparece mais aqui nesse vídeo De piores do ano Por quê? Ela não lança em sertanejo faz tempo Ela gravou um DVD agora essa semana Vamos ver se vai ter sertanejo Provavelmente sim Porque parece que ela vai gravar a música que ela fez Em parceria com a Marília Mendonça Então vai ter sertanejo Agora se a gente tiver um sertanejo ruim Ela aparece aqui Agora se for funk Qualquer outra coisa sem ser sertanejo Aí minha filha Beijo, tchau, obrigado Porque não vou ficar colocando aqui uma música que é ruim E nem sertanejo é Então assim não dá E fã clubes aí da Nayara Azevedo Atenção Que não é perseguição É que a música é ruim Vamos ser sinceros Eu sei que cê gosta da Nayara Azevedo Mas deixa um pouquinho O que cê gosta dela Que cê é fã dela É ó Cê vê assim Cê podia falar Poxa Nayara Ela podia lançar uma música melhor Sabe Olha o que cê perdeu Sabe que ela faz isso? Essa música não toca no pendrive Essa música não toca no carro Não toca no alto-falante Não toca na balada Não toca no teatro Não toca no cinema Ninguém toca essa música Gente, a Nayara Azevedo Ela tem uma grande estrutura Pra ter um bom repertório Um exemplo aí Cari Gilmar Que é uma dupla do mesmo escritório Que tem um repertório maravilhoso E eu tenho certeza Que ela também poderia estar Colhendo ali na mesma fonte De compositores Músicas boas É a opção dela, né? Enfim Turma, o que cês acharam Das piores músicas do ano? Espero que cês tenham gostado Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Artistas que ficaram chackeados Eu não posso fazer nada As músicas são ruins E tá no ar Foi a gente que produziu a música Inclusive eu falo as opiniões De muita gente do Instagram Que tá aqui, viu? É, porque a gente colocou A caixinha Pra as pessoas indicarem E a gente pegou Algumas referências Por lá também Tchau, gente Feliz Natal Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau Obrigado.